Onde está tem? Mania de fazer tudo ao contrário De dizer que sabe tudo E nunca chega no horário Paulista tem manias Manias que só Paulista tem Mania por ter mania Mania por ter alguém Paulista tem Mania no metrô fugir de porto Subir pela parede Toda sexta fica toro Paulista tem Mania vira e mexe Vai e vem Paulista tem manias Manias que só Paulista tem Mania por ter mania Mania por ter alguém Paulista tem manias Manias que só Paulista tem Mania por ter mania Mania por ter alguém Música Música Paulista tem mania de no frio entrar no cio Tomar saideira e transformar o par num trio Paulista tem mania de sinal virar farol De dar nó em pingo d'água e falar de futebol Paulista tem mania vira e mexe Vai e vem Paniado consumido Saco de um campeão Paulista tem manias Manias que só Paulista tem Mania por ter mania Mania por ter alguém Paulista tem manias Manias que só Paulista tem Mania por ter mania Mania por ter alguém Paulista tem manias Manias que só Paulista tem Mania por ter mania Mania por ter alguém Música Música